Agora foi regulamentado pelo governo e daqui pra frente só pode ser consumido em rituais religiosos. A ayahuasca é um chá feito do cipó de jagube e da folha da chacrona, plantas comuns da Amazônia. A receita tem mais de 3 mil anos e surgiu com os incas, um povo indígena já extinto da América do Sul. A bebida também é conhecida como santo daime e ayahuasca, em quechua, idioma inca, significa vinho da alma. Esse chá foi regulamentado recentemente pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A resolução só permite o consumo do chá para rituais religiosos. Essa liberação agora pelo governo federal foi feita a partir de vários estudos, é uma luta do movimento há mais de 20 anos que existe. O Ministério da Cultura também tem um processo agora de registro como patrimônio material. Em 2008 o então ministro Gilberto Gil recebeu o dossiê, estava junto nessa comitiva e agora estamos num processo para esse registro. A ayahuasca se tornou parte da cultura religiosa dos povos da floresta. Hoje em todo o país são cerca de 25 mil adeptos, segundo a Federação Nacional da Ayahuasca. Para a entidade, a regulamentação da bebida vai ajudar a combater organizações de fachada religiosa, mas de apologia às drogas. Nós entregamos inclusive há um tempo atrás um documento de mais de 300 páginas à Polícia Federal, denunciando abertamente essas vertentes que usam drogas e comércio com a ayahuasca. Para este coronel aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, o chá possibilita a iluminação da consciência para espiritualidade e o autoconhecimento. Quando nós fazemos um ritual, nós fazemos uma viagem interior. Essa nossa viagem, nós vamos nos projetar, nós vamos ver as nossas dificuldades, as diferenças, aquilo que está nos atrapalhando. É a ferramenta que a ayahuasca nos proporciona para sabermos lidar com isso. E você fica preparado e você melhora, você cresce espiritualmente. Este médico é pós-graduando em fitoterapia e não acreditava nos resultados da ayahuasca. Há um ano se tornou adepto, estuda os efeitos dos ingredientes do chá e garante que não há contraindicações e nem ocorre dependência química para quem consome a bebida somente nos rituais. Existe um fenômeno interessante que é a da tolerância reversa. Eles, ao longo do tempo, precisam cada vez menos da quantidade dessa bebida sagrada para estar abrindo seus canais de percepção, expandindo a sua consciência através do uso ritualístico. O cadastro...